Móveis Imigrantes são seis lojas, acesse agora móveisimigrantes.com.br, tem uma loja perto de você e tá cheio de novidades pro dia das mães, aproveite, decore a sua casa, aproveite condições especiais, que é o caso desse sofá aqui ó, é um sofá de dois metros, ele é retrátil, em 12 parcelas de 209 reais, você tem outras medidas e tecidos, vem cá, tem uma mesa, ela é bem compacta, 1 metro e 10, ah, mas chegou mais gente em casa, você vai abrir a mesa e ela passa a ficar com a medida de 1 metro e 55, aproveite essa condição especial, 12 parcelas de 189 reais, pro dormitório tem vários modelos de armários, é lógico, é fabricação própria, esse armário, por exemplo, tem 3 metros, são 8 portas, sob medida, né, 18 parcelas de 349 reais e o primeiro pagamento de tudo pra 60 dias, móveis imigrantes direto da fábrica, um super atendimento, eu tenho uma perto de você, vai lá no site e aproveite, a entrega é rapidíssima e o preço então é maravilhoso, decore a sua casa, dia das mães, pagamento daqui 60 dias, móveis imigrantes, compre direto do fabricante